Finalmente, notícias boas, assim, a gente não tem ainda um prazo para dizer quando que os jogadores vão poder voltar a campo de fato, mas já são sinais de evolução, Neymar e Alexandro fizeram trabalho já com a carga do próprio corpo na piscina, lembrando que a piscina com a água e tal segura um pouco o impacto, mas já é um trabalho de carga, então eles já conseguem, já tem uma evolução, você vê as imagens aí já andando, fazendo aquele trote dentro da água, mais uma vez, lembrando, é mais leve do que fora da água, mas já é um sinal de que está evoluindo, o Neymar e o Alexandro, o Neymar tem uma lesão no tornozelo direito e o Alexandro uma lesão muscular no quadril, e ontem também o Danilo foi a campo, ele treinou de tênis na grama ali, mas sem a bola, fazendo pique, simulando mudanças de direção, tudo para testar também, ele que também tem uma lesão no tornozelo, você vê aí também, ele fez um pouco de bicicleta, no caso do Neymar e do Alexandro, eles ficaram na piscina do hotel, no caso do Danilo, ele já foi aí para o CT para treinar junto com o time mesmo, então também é um sinal de evolução. O Brasil, eu cheguei aqui, vocês estavam conversando sobre poupar e tudo mais, o Brasil vai jogar com o time reserva contra Camarões, ainda tem duas, três dúvidas ali, mas esses jogadores já não poderiam jogar de qualquer jeito, então no final já eram desfalques certos, e agora fica a expectativa para saber se eles vão ter condições de jogar já nas oitavas de final, o treino de sábado provavelmente vai ser definitivo para a gente ter uma ideia da qualidade da condição física deles.